Tenho medo Ainda tem comigo A blusa branca que você manchou Colocar fé naquela manhã que a gente brigou E que acabou O meu psicológico Tá abalado sem você é lógico Que toda noite sem você eu choro Eu choro demais O meu psicológico Tá abalado sem você é lógico Que toda noite sem você eu choro Eu choro demais Com aquela blusa branca que deixou pra trás Ainda tem comigo A blusa branca que você manchou Colocar fé naquela manhã que a gente brigou E que acabou O meu psicológico O meu psicológico Tá abalado sem você é lógico Que toda noite sem você é lógico Que toda noite sem você eu choro Eu choro demais Com o meu psicológico Com o meu psicológico Tenho medo Tenho medo Tenho medo Tenho medo